Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do soldado da PM. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e não deixe de conferir o meu curso online 100% gratuito que eu vou deixar aqui na descrição para você. Então, olha só o que diz essa questão. Determinada ação foi realizada em três dias distintos, sendo no primeiro dia, das 9h25 às 17h40. No segundo, das 8h15 até 17h50. E no terceiro dia, realizada das 10h29 até 16h15. Supondo-se que a realização dessa ação pudesse ser efetuada em três dias, mas com igual período de tempo em cada dia, sem prejuízo qualquer, o período de tempo por dia seria D. Vamos calcular, então, o tempo em cada dia. No primeiro dia, foi das 9h25 até 17h40. Subtraindo os dois horários, a gente vai conseguir ver o período. 40 menos 25 dá 15. E 17 menos 9 dará 8. Portanto, 8h15 foi quanto durou a operação no primeiro dia. Já no segundo dia, foi das 8h15 até 15h50. Então, foi aqui das 8h15 até 15h50. Então, 50 menos 15h50 vai dar 35h50. E 15 menos 8h50 resulta em 7h35. Finalmente, na última, vai das 10h29 até 16h15. Então, 16h15. E aqui, 10h29. Se eu fizer a subtração dos dois horários, não dá para subtrair o 15h. O que eu posso fazer aqui? Eu posso emprestar uma hora para lá. Lembrando que uma hora são 60 minutos. Aí, o que vai acontecer? O 16 vai virar 15h. E o 15 minutos vai ficar uma hora a mais, que são 60 minutos. Vai ficar 75 minutos aqui. Menos 10h29. Deixa eu tirar aqui, porque às vezes... Ah, não está. 10h29. Às vezes, a minha cabecinha linda está aqui. Mas, no caso, não está. Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta. 15 menos 9 dá 6. 7 menos 3 dá 4. E 15 menos 10 dá 5h46. Esse foi o total no terceiro dia. Então, eu somarei agora os três horários, que seriam 8h15. depois 7 horas e 35 minutos. E depois 5 horas e 46 minutos. Caso eu some esses três horários, nós obteremos o seguinte. 5 mais 5, 10, com 6, 16, sobe 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 96 minutos aqui. 5 mais 7, 12. 12 com 8 são 20 horas. Então, seria 20 horas e 96 minutos. Só que esse 96 minutos é a mesma coisa que 60 mais 36 minutos. Professor, por que você está fazendo isso? Porque esses 60 minutos eu posso passar para a hora aqui. Então, vai dar 21 horas, como esse virou a hora. Então, vai dar 36 minutos. Dá para dividir esse cara por 3. E olha só, 21 por 3 dá 7 horas. E 36 minutos por 3 dará 12 minutos. Portanto, 7 horas e 12 minutos corresponderá à alternativa D.